Oi, voltamos novamente. Esse aqui é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre tabelas. Nesta parte, a gente vai aprender a fazer tabelas flutuantes e com legenda. Essa é uma coisa muito interessante porque as pessoas que fazem tabela na TEC tentam fazer tabelas que nem no Word. Até agora, a gente fez tabelas como vocês fazem no Word. Você coloca a tabela e onde você colocou ela fica. Qual é o problema, o inconveniente disso? Para isso, eu vou usar o pacote Y. E vou colocar um textão aqui. Ao invés de eu ver a tabela abaixo, eu vou colocar um textão aqui. Vamos pôr de 1 até 3. Vamos colocar 3 parágrafos, se eu consigo estragar já no texto. Então, eu tenho o Y, aí eu vou deixar o veja tabela abaixo. Olha o que aconteceu. Veja a tabela abaixo e a tabela não está abaixo, está na outra página. Esse é só um exemplo de vários problemas que podem acontecer quando você coloca uma tabela que está fixa no seu texto. Isso não é um problema muito sério. Às vezes, a tabela fica muito grande, ela fica aqui, ela ocupa parte do número. Podem acontecer várias coisas interessantes e ruins. Então, no LATEC, ele permite que você tenha a sua tabela e faça ela ficar flutuante. O que significa que o LATEC vai encontrar um lugar para ela ficar no texto que não necessariamente é abaixo. Então, esse texto, veja a tabela abaixo, não faz mais sentido. E o comando é muito simples. Você vai pegar a sua tabela, a gente vai remover esse center, que tem uma parte específica para ele. E você vai fazer, colocar o tabular dentro de um ambiente chamado table. Então, eu vou aqui fazer um begin table e vou fazer um end table. Quando você faz isso, a sua tabela automaticamente fica flutuante. Então, o segredo é você colocar o tabular. O tabular, vocês aprenderam, é o que faz a tabela. O table simplesmente faz ela ficar flutuante. Simplesmente você fazer isso, a sua tabela vai ficar flutuante. Aí você olha e fala assim, mas cadê a minha tabela? Ela foi jogada lá na outra página, no centro. Por padrão, o LATEC sempre coloca, se não cabe naquela página, ele sempre coloca na próxima página centralizada. Ou no topo, depende se tiver texto. Se tiver um textinho que seja na próxima página, e para isso eu tenho que colocar um texto grande aqui, ele por padrão fica em cima. Então, se eu colocar aqui sete parágrafos do elipsum, por exemplo, você vai ver que, olha lá, por padrão, o LATEC coloca lá em cima e o seu texto continua embaixo. Qual que é a vantagem disso? É que o seu texto fica otimizado. O LATEC sempre tenta fazer a coisa ficar harmônica, sem buraco. Se você percebe que não existe mais aquele buraco, só vai ter buraco se não tiver jeito. Agora tem jeito. Para a sua tabela ficar centralizada, o comando dentro do table você coloca, dentro do table, mas fora do tabular. Então, aqui vou pular uma linha. Agora não faz mais sentido pular as linhas, porque a tabela está flutuante. Faz sentido só se você quiser que a sua tabela seja o mesmo parágrafo. Então, dentro do table, lá no começo, você coloca um comando chamado centering. E a sua tabela vai ficar centralizada. O que mais que a gente faz com o ambiente table? Você pode escolher, aqui com colchete, se a sua tabela vai ficar por padrão para cima, para baixo, ou ele vai se esforçar em tentar colocar no lugar. Se esforçar não significa que vai conseguir. Então, se você colocar, por exemplo, t de top, quer dizer que ele vai tentar colocar primeiro por cima, para cima, que é o padrão. Se você colocar b de bottom, ele vai tentar colocar lá embaixo, por padrão. Isso quer dizer que tentar, tá? Tentar não significa que vai acontecer. E se você colocar uma exclamação, o h significa, antes da exclamação, o h significa here. Ou seja, ele vai tentar colocar a sua tabela exatamente onde você queria. Nesse caso, é impossível, porque não tem espaço ali. Então, vai para outro lugar. E ele vai colocar... Ah, aqui ele conseguiu, né? Ele conseguiu porque eu coloquei um monte de texto, e aí ele colocou bem no lugar onde ele queria, embora ele não gostasse disso. Então, veja a tabela abaixo, pontinho, pontinho, como podemos ver na tabela acima. Ficou tosca esse texto, mas ele colocou bem no lugar que deveria estar, que é nesse parágrafo aqui. Deixa eu voltar para o meu 5 aqui. Então, nesse caso aqui não tem muita opção. O here não funciona porque não tem espaço aqui. Então, se você quiser tentar dar uma forçadinha na barra, você coloca uma exclamação. Quer dizer, faça o maior esforço possível e ignore algumas regras para colocar aqui. Nesse caso, não adianta porque não há espaço para a tabela aqui. Mas, por exemplo, você pode colocar várias letras. H, T, B. Ele vai ter uma ordem. Eu esqueci a ordem, mas acho que é primeiro topo, depois... Primeiro H, depois T, depois B. No nosso caso, eu não me interesso com isso. Geralmente, eu ponho primeiro... Tente se esforçar para colocar aqui, onde eu gostaria. Se não, coloca no topo. Isso aqui serve muito bem a quase todos os propósitos. Outra coisa que você faz... Nesse caso, não tem muito o que fazer. Ele vai ficar centralizado porque está vazia na página. Outra coisa que a gente aprende a fazer aqui, e é muito importante isso, é o Caption. O Caption é a legenda em inglês. Você coloca ela em qualquer lugar dentro do ambiente table, fora do tabular. O Caption vai te colocar a legenda. Essa tabela... Informações sobre a Covid-19 no Brasil. Então, o título que eu coloquei ali poderia ser muito bem uma legenda, essa tabela. Quando você coloca um Caption, por padrão, o LaTeX gera um número. Está vendo? Table 1 aqui. O meu está Table porque eu não estou usando Babel. Se a gente colocar o Babel aqui... Vira Tabela 1. Por padrão, ele coloca Tabela 1. Então, ele dá uma nomenclatura automática para ele, com o Caption que eu coloquei. Por padrão, também é embaixo. Não é só porque eu coloquei aqui embaixo. Ele coloca sempre embaixo. De que raiz a gente coloca essa tabela aqui? Como não faz mais sentido falar na V de tabela abaixo, ou como podemos observar na tabela acima, a gente agora tem um número para referenciar. E essa é uma coisa super legal do LaTeX. As tabelas flutuantes te obrigam a não usar textos como pode ver na tabela abaixo. O que, naturalmente, já é errado, porque a gente deveria referenciar a tabela. Toda tabela deveria ter uma legenda. Menos tabelas toscas e pequenas. Então, ao invés de usar a V de tabela abaixo, eu vou fazer uma referência. Para fazer uma referência, a gente usa o comando Label. E é muito importante isso aqui, que o comando Label venha sempre após o Caption. Senão, a sua numeração vai sair errada. Para você garantir que não vai ter problema, você pode colocar dentro do Caption. Ou dentro ou depois. Eu vou colocar depois. Então, eu vou colocar aqui Label, primeira tabela. Um Label é como se você desse um apelido para aquela tabela. Quando você roda, não acontece nada. Só colocar o Label. Mas você deu um apelido. Esse Label também é dentro do Table e fora do Tabular. Ou seja, só uma tabela. O Table pode ter Labels e Captions. A tabela Tabular não pode ter. Nada mudou. Só que agora você pode referenciar isso aqui usando a comando de referência, que é ref. Então, veja a tabela abaixo. vai ficar veja a tabela ref até a completa automaticamente. E aqui, onde eu tinha escrito como podemos observar na tabela acima, é como podemos observar na tabela barra ref primeira tabela. Essa é a forma correta. E eu acho que deveria ser feita para qualquer texto, né? Inclusive, se você faz no Word. Está vendo? Eu posso dar um zoom aqui. Veja a tabela 1, como podemos ver na tabela 1. Você pode experimentar colocar o Label antes do Caption. Nesse caso, que só tem uma tabela, eu acho que não vai dar muita diferença. Mas quando você tem várias tabelas, isso pode dar um problemão. Ah, aqui. Deu. Então, quando você coloca o Label antes do Caption, da legenda, não existe número para tabela. Então, não tem número nenhum que se possa dar. Às vezes, aparece um número tipo 41, por exemplo. Aparece um número de alguma outra parte. Nesse caso, fica vazio. Então, você sabe que tem um problema. E percebe que não dá erro. Então, é um erro difícil de pegar esse aqui. Mas o número continua aqui. Então, o apelido tem que estar sempre depois que o número foi definido. Nesse caso, ou você coloca dentro do Caption. Eu geralmente faço isso para não errar. Ou você coloca embaixo. Então, aqui nada muda. Só que agora, a gente tem aqui. Veja a tabela 1. Como podemos observar na tabela 1. E é isso que a gente faz no básico de tabelas e tabelas flutuantes. Eu deixo como um exercício para vocês, pessoal. Não precisa ser entregue. Vocês tentarem fazer essa tabela aqui. Eu removi as linhas verticais. Fiz algumas outras coisas. Pode ver aqui que agora o PCR está alinhado centralizado. O estado também está alinhado centralizado. Então, você pode tentar se divertir. Tentando fazer uma tabela igual a mim.